Muito bem, estamos de volta com o Jornal Abre Aspas e a gente segue falando sobre política e recebe agora nos nossos estúdios o José de Mello Correia, diretor municipal do PSDB de São José dos Campos. É presidente. Presidente do PSDB de São José dos Campos, ele que foi secretário de desenvolvimento econômico da gestão do ex-prefeito Eduardo Cury, também secretário de finanças da primeira gestão do ex-prefeito Felício Ramut e durante a segunda gestão, assessor de projetos especiais da prefeitura aqui de São José também. Bastante cargo aí, né, Mello? Muito bom dia para você, obrigado pela sua participação aqui hoje. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, rever velhos amigos que eu tenho aqui, e é um prazer estar ouvindo as suas perguntas, respondendo, né? Queria dar um abraço aí com você, né? Matheus, Guilherme, no Luiz, no Pedro, no Guizar, que é nosso amigo, quando eu me referia a velhos amigos, é o Maurício mesmo, Guizar. Não que seja velho, mas, enfim... Das antigas. Das antigas, né? É muito legal estar com vocês aqui e fico à disposição para o que eu puder responder e ajudar aí nas questões do município. Mello, a gente falou agora aí de alguns cargos que você passou, né, nas gestões dos antigos prefeitos aqui, mas recentemente saíram cerca aí de 200 pessoas do PSDB que migraram para o PSD, né? Você também acabou saindo da prefeitura agora com a entrada do Anderson, né, que era vice do Felício, agora assumiu a prefeitura. Como que você avalia esse cenário aí da saída dos integrantes do PSDB para o PSD? Bom, em novembro de 2021, né, a gente percebeu uma vontade do prefeito Felício, né, já de alcançar novos patamares na política, né, ele entendeu e nós entendemos que teve uma excelente gestão, a primeira, né, depois mais um ano na segunda e, claro, a gente sabia que dentro do PSDB, devido a algumas questões de ordem, enfim, ele não teria o espaço que ele gostaria, né, o sonho que ele pretende. Então, naturalmente, ele teve o convite, foi para o PSD, né, levou com ele o vice-prefeito Anderson também, que hoje é nosso prefeito, e mais uma série de pessoas que trabalham, trabalharam junto e que tinham simpatia por esse novo caminho, né. Essas pessoas, a maioria, saíram do PSDB, né, no nosso PSDB, outros partidos também agregaram ao Felício e saíram do PSDB. Eu decidi ficar no PSDB, né, tinha essa oportunidade de reconstruir o PSDB, junto com os nossos afiliados, junto com o diretório e com a executiva, e, então, decidi ficar e, claro, já tinha também, é, tinha, tenho empresa, quer dizer, enfim, eu tenho outras oportunidades para poder trabalhar, então, achei que era a hora também de deixar a prefeitura e deixar, claro, sempre o Anderson à vontade para fazer o time dele, é o que ele está fazendo hoje, né, de uma forma, de uma continuidade, né, do governo Felício. Primeiro, no meio dessas danças das cadeiras aí, nessa dança das cadeiras no partido, teve dois nomes que permaneceram, que são aí, é, grandes nomes do PSDB regional, que é o Eduardo Cury e a Dulce Rita, né, o Cury que foi prefeito, como a gente falou, e a Dulce Rita que está aí, se não me engano, no seu sétimo mandato, é isso, né, sétimo mandato como vereador aqui em São José. Queria te perguntar, quais que foram aí os critérios para escolher os representantes aqui de São José nas eleições desse ano? Porque ambos são candidatos, né, a Dulce é a deputada estadual, pré-candidatos, e o Cury para deputado federal, né, como que foi essa escolha dos dois aqui para a cidade? Bom, o PSDB é um partido que eu tenho muita honra de servir nesse partido, e ele tem uma questão democrática, até às vezes bastante ampliada. Veja o que aconteceu em São Paulo, né, a gente, dentro do PSDB, nós discutimos muito, e também não temos problema de mostrar para a população, né, para os meios de comunicação o que acontece. E a gente entendeu lá atrás que tínhamos dois candidatos, um que já estava na fila faz tempo, que era o Juvenil Silvério, que é vereador hoje pelo PSD, mas era do PSDB, e a Dulce Rita também, ela se postulava nesse cargo para pré-candidato à deputada estadual, e o Eduardo Cury, que vinha também como pré-candidato à deputada federal, pelo trabalho todo de oito anos que ele fez, a gente entendia que ele também tinha. Mesmo assim, nós tivemos outras pessoas internamente que se colocaram à disposição. Foram feitas sabatinas dentro do partido e tudo, e nós, então, entendemos a Dulce, naquela época, abriu mão para o Juvenil, entendeu que o Juvenil já estava mais adiantado na questão da fila dentro do PSDB, e nós, então, lá atrás homologamos, dentro do diretório municipal, a candidatura do Juvenil para deputado estadual e do Eduardo Cury para deputado federal. Bom, nesse meio tempo, o Juvenil decidiu sair do partido e ir para o PSD, achou que teria mais oportunidade. Naturalmente, imediatamente, nós convocamos a Dulce Rita, e ela, então, se prontificou a ser também pré-candidata à deputada estadual. A escolha da Dulce Rita e do Eduardo Cury está dentro dessa estratégia de reconstrução de um novo PSDB? Sem dúvida. Acho que não só do PSDB geral, como do diretório municipal, que ficou bastante diminuído com a saída dessas mais de 200 pessoas de dentro. Mas a gente fica falando, fica muito retórico, né, essa coisa, vamos reconstruir, reconstruir. De maneira prática, o que é essa reconstrução? Posso dizer para você. Bom, em primeiro lugar, nunca podemos esquecer do nosso líder, ter aí Emmanuel Fernandes, né, que é uma pessoa que tem nos ajudado muito nesta questão da reconstrução, já te respondo, e, claro, da liderança do Eduardo Cury, também como deputado federal. Mas a reconstrução é assim, quando saíram as pessoas, hoje na executiva nós temos 13 pessoas na executiva do partido que dá o direcionamento, e 45 pessoas no diretório, mais 15 suplentes. Então, é um total de mais ou menos 70 pessoas, fazendo uma conta rápida aí. Por quê? Da executiva e do diretório são, às vezes, as mesmas pessoas. Neste caso, nós tivemos uma saída de mais de 30 pessoas de ambos, tanto do diretório quanto da executiva. Então, nós ficamos... A reconstrução que eu digo para você, então, é chamar novos nomes, afiliar novos nomes, propor novos nomes para a diretoria e reconstruir uma executiva. E foi esse o processo. O Juvenil, por exemplo, vou dar um exemplo prático para você. O Juvenil era presidente do diretório municipal. Eu sempre fui tesoureiro de uns oito anos para cá, eu era tesoureiro. Com a saída do Juvenil, com a saída da esposa do Anderson, que era Sheila, que era secretária, e do Anderson, que era vice-presidente, automaticamente o tesoureiro subiu para o cargo de presidente. Isso foi homologado e nós reconstruímos, então, a executiva. Então, na prática, é isso que acontece, tá? Nós registramos novas pessoas para coordenar o partido. E nessa reconstrução, né? Eu acredito que vocês já estejam pensando, talvez, num possível nome para a eleição municipal daqui a dois anos. Lá na frente ou ainda é muito cedo? Quem é o principal nome que você acha hoje aqui do PSDB de São José? Eu acho que é muito cedo para a gente falar em 2024, né? Estamos começando já um governo do PSDB, né? Do próprio antes, um governo que vai ser uma continuidade, mas é um governo com as suas características próprias. Depois nós vamos agora, temos que focar muito nas campanhas de Eduardo Cury e Dulce Rita, para que a gente tenha um deputado federal, um deputado estadual da cidade. É importante dizer o seguinte, o próprio governo municipal, quando não tem o auxílio de um deputado federal para as questões federais e de um deputado estadual para o auxílio com o governo de São Paulo, ele fica com muitas dificuldades. Nós, por exemplo, o último deputado estadual que nós tivemos, que foi um deputado que nos auxiliou bastante, que era o Hélio Nishimoto, está no MDB hoje e vai concorrer. E nós ficamos sem a interlocução de deputado estadual. Então, isso prejudica muito o trabalho de um governo municipal, né? Em questões de verbas, de acordos, convênios. Então, a gente tem que trabalhar e reconstruir isso. Falar em 2024 agora não é uma coisa importante. E também, claro, você falou em termos de nome. Não existe um nome que a gente possa dizer, esse é o melhor, esse é o pior. Existe, claro, uma construção e nessa construção, eu acho que em 2023, nós vamos observar como se comportam as pessoas e aí sim a gente pode optar por isso. Eu quero dar um exemplo só, por exemplo, durante o governo do PT aqui em São José, de 2013 a 2016, o Anderson e eu, eu era tesoureiro, o Anderson presidente do partido, nós fizemos oposição ao PT. Solo, né? Porque as pessoas, claro, que estavam comissionadas, algumas ajudando, claro, sempre. Mas o maior foco foi esse da oposição ao PT. E com isso, claro, o Anderson ganhou destaque, conseguiu o serviço do Felício no segundo governo e agora é prefeito. Então, falar em nome hoje é uma dúvida muito grande. Tem que ver o desempenho das pessoas para que a gente possa, então, trabalhar. Mas estamos pensando nessa eleição estadual, no federal. Qual o peso dessa confusão toda do PSDB estadual, nacional, nos diretórios municipais, né? Como isso atrapalha e como contornar essa questão? Parece que é uma nuvem, né? Uma nuvem pairando sobre os diretores que vêm de São Paulo em direção aos municípios do interior. Como fazer para que o militante, o eleitor do PSDB não desista e também vá procurar outro partido? Você tem toda a razão. É claro que influi, né? As mudanças, por exemplo, recentemente, a desistência do pré-candidato João Dória, né? Todo esse complexo acordo ou trabalho que existiu para que ele saísse e para que ele pedisse, que eu acho que foi um ponto importante, porque hoje ele, em vez de telhado de vidro, ele vira pedra, né? Agora ele está lá, né? Do alto da sua posição como um grande tucano, só observando o que está acontecendo. Então, ele tirou essa carga dos ombros, né? Mas é um grande gestor. Eu mesmo, agora há pouco tempo, no diretório municipal, quando era para a gente escolher, nas prévias a questão do Eduardo Leite ou do Dória, eu apoiei, claro, o Dória. No final, o diretório decidiu apoiar o Eduardo Leite. Mas, enfim, essa construção ou desconstrução que aconteceu em São Paulo afeta, claro, todos os diretórios municipais, afeta também a confiabilidade do eleitor no PSDB. A gente costuma ouvir muito por aí, ah, o PSDB agora vai se tornar um partido pequeno e tal. Não, eu discordo disso. Eu acho que estamos preservados naquele, vamos dizer, na ideologia, no jeito de tratar as pessoas, né? Na questão desenvolvimentista, né? Eu entendo que nós estamos reconstruindo. São José, nas últimas pesquisas que a gente fez, ainda com o Felício no PSDB, a gente fez pesquisas de popularidade, de aprovação do governo, o governo estava com 79% a 80% de aprovação de bom ótimo regular. Então, a gente entende que isso era, claro, do PSDB, porque ainda não estava vinculado ao PSDB. Com a saída do Felício, claro, novas pesquisas têm que ser feitas para verificar como está o governo do PSDB, mas eu acho que o eleitor de São José, principalmente, ele tem um carinho especial pelo PSDB. Essa mudança partidária, ela atinge, claro, a camada politizada da população, mas não atinge a toda a população. Num colégio eleitoral de 350 mil pessoas, eu diria que grande parte da população está um pouco fora dessa discussão e que vai realmente entender agora na eleição. Então, agora, nos programas, na apresentação dos programas dos candidatos, na apresentação da própria figura dos candidatos, as suas propostas, novamente vai surgir essa semente nas pessoas que apreciam o PSDB. Afinal, nós tivemos, na última eleição, mais de 60%, eu acompanhei muito, que eu também trabalhava na campanha do Felício, tivemos 62% de aprovação do PSDB, nas urnas dos votos úteis. Então, eu entendo que nossa mensagem agora, começando a campanha, vai novamente permear a população para que ela volte, enfim, se ela ainda não saiu, mas aqueles que saíram da questão de gostar do PSDB, voltem para isso. É o nosso trabalho nessa eleição agora. Viu, Melo, a gente tem acompanhado a campanha do Felício e era óbvio que ele ia levar para a TV, para os debates, para as sabatinas, as realizações dele aqui na cidade. Realmente, ele liderou alguns projetos, então, é natural que isso aconteça. Mas o que a gente tem visto é a atribuição quase, assim, o PSDB, o PSD faz, e não o PSDB faz. Previsível também. Mas você não acha que há um certo exagero em atribuir ao PSDB coisas que ele nem imaginava que se fizesse aqui em São José? Não, certamente os projetos todos, até a saída do Felício, são do PSDB. Não tenha dúvida, são do nosso time, são da nossa equipe. O PSDB construiu as questões não só ideológicas, como os projetos, as questões de concessão, que eu trabalhei muito nesse final de ano. A gente consertar a prefeitura, né? Quando a gente recebeu, recebeu em 2017 a prefeitura com uma dívida de 400 milhões de reais, consertar a prefeitura, tudo isso é do PSDB. Claro que o Felício tem participação e hoje ele é PSDB, então ele tem essa possibilidade de falar que ele fez e que ele agora é do PSDB. Mas, de qualquer forma, a população entende que todos esses projetos até a saída dele, acho que foi em fevereiro ou março, março, a saída do PSDB e a saída do governo, né? Foram, claro, projetos do PSDB. Hoje, sim, o Anderson, no caso, a prefeitura, ele é PSDB, então acho que as ideologias, o trabalho e tudo mais, o trabalho pragmático e programático é do PSDB. Agora tem outra assinatura. Agora tem outra assinatura, né? Então, daqui pra dia. Eu acho que pra trás todo mundo reconhece, isso foi muito discutido no nosso partido também, que são projetos do PSDB. Eu mesmo, por exemplo, participei ativamente de todos os projetos que hoje o Felício anuncia e sou do PSDB. Então, não só na gestão da Secretaria de Fazenda, como na Secretaria de Administração, que juntas era a Secretaria de Administração e Finanças, bem como agora nas concessões, né? Mas não tem nenhum ciúme, ciúme, um ciúmezinho assim... Não, não tem. Vamos lá. A gente se comunica bem, eu acho que a questão teve, claro, não posso dizer que não teve, tiveram dores, né? Tanto de um lado quanto de outro, né? Na saída, uma ruptura. São pessoas, amigos, que estão há 20 anos ou mais aí, desde 97, né? Quando o primeiro governo do Emanuel, ou melhor antes até, enfim. Mas foi uma saída amigável. Saída amigável, sem dúvida nenhuma. Hoje não tem nenhum trauma. O PSDB tem uma tocada diferente. Mas, por exemplo, eu sempre que preciso, prefeito, seus secretários nos atendem e vice-versa também, quando precisa alguma questão do governo de estado. Afinal, hoje o PSDB é governo de estado com o governador Rodrigo Garcia. Também nós podemos ajudar. Quer dizer, não tem. Nós temos que trabalhar para a cidade, independente dos partidos. É isso que fazemos. Trabalhando para a cidade. O que for melhor para a cidade, a gente faz. E, claro, os ressentimentos, o tempo, ele consolida e já está consolidado praticamente. Tanto é que nós temos candidatos nossos, né? Que estão trabalhando. E temos também, na cidade, candidatos do PSDB que estão trabalhando. Então, é uma... Assim como tem de outros partidos, né? Então, é uma questão superada, no meu ponto de vista, superada desde o começo. No ponto de vista de alguns mais antigos, está em superação ainda. Claro que nos grupos de WhatsApp que nós temos e tal, ainda existe um outro ponto. Mas nós estamos caminhando, sim, para uma tranquilidade partidária, pelo menos, né? Mas, ao seu ver, o PSDB, ele hoje, ele se torna oposição ao Felício, apesar de vocês manterem essa relação amigável, né? O PSDB, ele se torna oposição ao Felício, na sua opinião? Não, a gente não tem oposição nenhuma ao Felício. Mas, também, nós temos que trabalhar pelo PSDB ao nosso candidato Rodrigo, pré-candidato Rodrigo Garcia. Então, nunca... Eu acho que a gente tem que construir uma candidatura com as boas coisas, né? Então, não há uma questão de oposição. Eu tenho uma velha frase aí, até quem me falou outro dia, um amigo meu, aqui também, o Antônio Alvão, disse o seguinte, que o Mário Collas dizia que quem se elege batendo, governa apanhando. Então, a nossa função agora é construir. Será bom para a cidade, o Rodrigo Garcia será ótimo, se o Felício ganhar, também será importante. Mas, nós, com o PSDB, vamos fazer campanha assim, assim como estávamos fazendo para o João Doria, agora, por enquanto, não temos candidato, né? A questão da federação está sendo consolidada, talvez saia um nome que seria a Simone Tebet ou outra pessoa, mas, enfim, nós vamos trabalhar nessa união e, no município, nós vamos trabalhar para a candidatura do governo do Estado, para o Rodrigo Garcia e para o deputado federal, Eduardo Cury, para o deputado estadual, a Dulce Rita. Muito bem. Muito bem, a gente conversou aqui com o José de Mello Correia, presidente do PSDB de São José dos Campos. Mello, mais uma vez, agradeço a sua participação aqui no Jornal Abre Aspas e seja muito, seja sempre muito bem-vindo aqui à SP Rio Mais. Obrigado, obrigado pela participação. Só lembrando que essa abertura que vocês nos dão na rádio é uma parte da reconstrução, tá? Então, muito obrigado por isso, convide sempre a gente, sempre que tivermos algum debate. Não posso esquecer também de falar, antes, mas nasceria uma injustiça, dos nossos quatro vereadores, né? Nós temos também quatro vereadores do PSDB e que tem o voto, está hoje um voto livre. Tanto é que nas últimas propostas do governo, alguns votaram a favor, outros contra. Então, não existe nem situação, nem oposição. Existem sim os projetos que a gente pode aprovar ou não. Não estão na base aliada. Não estão. Alguns estão na base aliada, outros não, tá? Só pra você ter uma ideia dos quatro vereadores, dois estão hoje na base aliada, dois não estão. Então, tem essa... Tem um em cima do rúdio. Da dois a dois, deu quatro, né? Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.